Hoje, domingo, dia 7 de janeiro. Vou antecipar hoje, domingo, o vídeo sobre a repercussão da confusão entre Mercúrio e Netuno. Mercúrio, Sagitário, Quadrado, Netuno em Peixes, que começa na segunda-feira, dia 8, mas que vai estar presente durante todo o mês, praticamente, porque está selado, convidado no mapa da Lua Nova. Então, presta atenção aí. Lá vêm esses dois de novo. Mercúrio, desarrumado por Netuno. É a terceira vez que se esbarram, provocando indefinição, ideias pouco claras, prolongamento da fase de transição para tudo. Tudo estiver em transição, vai se estender por um tempo maior. Difícil se raciocinar, se pensar, de uma forma coerente, encadeada, precisa, definitiva. Assim que a gente começa a pensar sobre um assunto, as ideias se embaralham e as névoas penetram em nossas mentes. Acabamos não chegando a nenhuma conclusão ou desistindo, pondo o assunto de lado. Mal entendidos, esquecimento, ideias confusas ou mal expressas, diagnósticos imprecisos ou errados, e não estou falando só de saúde, diagnósticos financeiros, diagnósticos de relacionamento, diagnósticos de negócio, por aí afora. Extravio de objetos e papéis são esses alguns dos efeitos desse ciclo. Como eu falei, que vai durar aí até a próxima Lua Nova, 9 de fevereiro. Um monte de ideias, proposições, propostas, não se concretizam. Fica o dito pelo não dito. É um ciclo de descostura, descoordenação e falta elo, que link, que une as peças, falta link. Quando é assim, cautela com seus passos, para não tropeçar, e pior, para não tomar o caminho, a direção, erradas. Esse ciclo, como eu falei, vai durar ainda um tempinho, então tem muito aí que a gente tem que considerar, tem que prestar atenção. Até lá, pise em território conhecido, em trilhas que você percorra de olhos fechados, porque conhece a trilha de cor. Essas estão garantidas, só essas. Stay safe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.